CAPÍTULO 2º DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS Artigo 139. Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz Eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da Mesa Receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. § 1º. O Presidente da Mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. § 2º. Nenhuma autoridade estranha à Mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o Juiz Eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se-á, a 100 metros da seção eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do Presidente da Mesa. § 3. Nenhuma autoridade estranha à Mesa. A Associação do Estado de Mesa. O que é isso?